Vou cair no PROVAL, então peço aos pais que incentivem, incentivem também para que eles realizem, os alunos de quinto ano, o PROVAL para nova escola, bilingüe, externo integral, orientação em gastronomia e hotelaria. E será no dia 3 de dezembro a realização do PROVAL. Diretora-Geral, Cláudia Mundineira, diretora de junta, Maria Jeruz Aliá, contador militar, senhor oficial, Flávio Durante Santiago. Vamos aplaudir a apresentação da Escola Política Municipal, Júlia Amaral. Região Norte, escolas do 2º Distrito, representam o dia de hoje na Região Norte. Com vocês, a banca do Colégio Municipal, Honorino Coutinho. O Coração Musical do Colégio Municipal, Honorino Coutinho, foi criada em julho de 2017, através do programa Novo Mais Educação. Conta com 40 componentes e é liderada pelo maestro Wellington Gomes da Silva e Jonas Marinhos. O Coração Musical do Colégio Municipal, Júlia Amaral, 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 Júlia Amaral. Vamos aplaudir, banda do Palésio Municipal Murilo Coutinho. E o Palésio Municipal Murilo Coutinho fica situado na Praça de Borro Grão, 2º Distrito de Aladuano, e foi criado no ano de 1985. Foi erguido sobre o fete o arqueológico dos indígenas subternais, os índios dinamistas criados para além de abril, 440 alunos ocuparam o índio da rede de município. E o Palésio Municipal Murilo Coutinho também foi adorado muito, mas a gente vai fazer a liga de estrelas, os índios dinamistas, os índios dinamistas, os índios dinamistas, os índios dinamistas, os índios dinamistas. O Palésio Municipal Murilo Coutinho O Palésio Municipal Murilo Coutinho O Palésio Municipal Murilo Coutinho Tchau, tchau.